Vai ficar feio, eu tô no meio, outro escanteio Uma louqueiragem no recreio, a gente era professor Plantina isqueiro, disfarçava aquele cheiro A vida tem umas matérias que a escola não ensinou Camisa 10, qualidade é sobrenome, sem contrato com a FIFA A gente até triplou a fome, aí eu fui virando homem Pouca chance, muita fé, me inspirava no Pelé Preto, cara e cheio dos marém Novo Transforms, meu foguetão Sempre me imaginei, meu QM eu já ganhei Novo Transforms, meu foguetão Sempre me imaginei, meu QM eu já ganhei Família é bem, onde nós tem Mercedes-Benz e vários bens Melhor amigo do Lobo Guará E aí Neném, na bag tem, visão do além Foi mal vizinho, mas vamos fumaçar Pela paz nós arruma até guerra Vindo os beck das ruas de terra Eu não posso subir lá no pódio E ficar sorrindo pra comédia É que nós é acima da média Com as palavras de uma enciclopédia Quer saber como se faz sucesso? Bota um guia lá no Wikipedia Hoje na emoção, curte minha canção Fala que é ladrão, nem me deu a mão E eu na precisão, nem viu Que satisfação, capota o mundão E eu na contramão, na minha ambição Dominei o Brasil Cê nem viu minha treta com a fome Cê nem sabe o rolé que nós fez Pra tirar meus irmãos do barraco E botar na rua de burguês Hoje os cara paga de freguês Quando vê que as bandidas se assanham E a gangue de uísque escocês É hoje que o gato perde, o rato ganha Meu foguetão Sempre me imaginei Meu QM eu já ganhei Lobo transforço Meu foguetão Sempre me imaginei Meu Grammy eu já ganhei Família é bem Onde nós tem Mercedes-Benz E vários bens Melhor amigo do Lobo Guará E aí neném Na bag tem Visão do além Foi mal vizinho Mas vamos fumaçar Meu tempo é dinheiro Vou contando as notas Uns fazem dinheiro Outros fazem fofoca Junto com os parceiros Triplex na moca Ontem revoei Mas hoje vai ser foda Uma nova pro party Quarde sem Ciroc, Balantai Miss, Pras, Neném Mas mina de primeira classe Eu tô bem O pai tem a criptonita Que derruba o Superman Hoje vai ter pro party Quarde sem Ciroc, Balantai Miss, Pras, Neném As mina de primeira classe Eu tô bem Tem a criptonita Que derruba o Superman Caiu Família é bem Onde nós tem Mercedes-Benz E vários bens Melhor amigo Melhor amigo do Lobo Guará E aí, Neném Na bag tem Visão do além Foi mal vizinho Mas vamos fumaçar E aí, Neném Se vê um